As comemorações pela festa da Nossa Senhora do Rosário são uma tradição da Vila João Vaz, trazida de Capalão para Goiânia por Pedro Castilírio há 14 anos. Para a comunidade da Vila, quase toda oriunda do interior de Goiás, a festa da Padroeira dos Negres e a Fandada representam a resistência dos negros, a discriminação e uma demonstração de igualdade. Como foi trazer a Fandada e a festa da Nossa Senhora do Rosário e o Capalão para Goiânia? A Fandada e a Fandada, a Fandada e a Fandada e a Fandada e a Fandada. Aí a esposa do senhor Batuque era o dono do terreno aqui. Aí ela fez uma promessa e deu esse terreno para a Nossa Senhora do Rosário. Isso aqui é a dona da fazenda que deu esse terreno aqui para a Nossa Senhora do Rosário. Aí os soldados, eles pintou a pedra e fizeram um retinho aqui e começaram a rajar nove anos. A Vila e o João Vaz já passaram por algumas dificuldades financeiras. Para se ter uma ideia, eles gastaram um emendo de 30 a 35 mil cruzados novos para fazer um secretário. Hoje, eles recebem o apoio da Secretaria de Cultura, mas o que importa mesmo é a união da comunidade. Uma confraternização representa celebrar a Nossa Senhora do Rosário que lutou e representa a luta. Vai continuar até que eles treguem a ser igual a nós, igual a você. Ele não quer ser superior, ele quer ser igual. O branco, todos os indivíduos, ele está pretendendo.